Simplicidade 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 Bola na rede, vou pra torcida É gol, é gol Por agora, mas já passei muito sufoco A mulher é um pescoço querendo me encontrar É isso aí Eu vi a sorte iluminar o meu destino E o meu sonho de menino consegui realizar Não abandono a minha comunidade Sou um retrato daquela simplicidade Eu não preciso tirar onda de bacana Eu não sou a que da cana, minha vida se leva O meu orgulho é ser orgulho dessa massa Que sorrindo me abraça, me ajuda a comemorar Um bate-papo, um bapurrinho, carteado Com a minha rapaziada, não consigo dispensar Nada de uísque importado, nada Prefiro chope gelado Todo final de semana, com grana ou sem grana Vou barco de ar Nada de uísque importado, prefiro chope gelado Ei, o que é que há? Vamos olhar Vamos pro samba, rapaziada Chato aprovado, que é a minha vida É gol, é gol Bola na rede, vou pra torcida É gol, é gol Chato aprovado, que é a minha vida É show, é show Bola na rede, vou pra torcida É gol, é gol É show, é show É gol, é gol É show, é show É gol, é gol Bebo e não nego, não perco a linha É show, é show Lá no boteco ou na tendinha É gol, é gol O meu lagosta não é a minha É show, é show Pra tirar gosto e peço sardinha É gol, é gol Eu tô de olho na morelinha É show, é show Vê se não olha que vai ser minha É gol, é gol É show, é show É gol, é gol É show, é show É gol, é gol É gol, é gol O pé faz assim, mãozinha pro ar Balanço o pescoço pra lá e pra cá Rebolou, fez o ziriguizu Rebolou, fez o ziriguizu balançar Eu gosto da nega, eu gosto da nega, eu gosto da nega que soar O pé faz assim, mãozinha pro ar Balanço o pescoço pra lá e pra cá Zigi-di-di-dum, diggi-di-di-dum Zigi-di-di-dum Siga-de-de-de Siga-de-de 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 Siga-de-de-de Siga-de-de-de Siga-de-de 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 Siga-de Siga-de-de Siga-de-de Siga-de Siga-de Siga-de-de Siga-de Siga-de-de 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 Siga-de-de